Here it comes! Boom Shakalaka! Um salve então para o Pedro Júnior, sem maiores explicações, porque eu acredito que vocês já viram a parte 1 desse vídeo. Se não viram, vou deixar o link aqui na descrição e vou deixar aqui em cima no card também. Aí vão mais 8 jogadores que ninguém se lembra que atuaram por certas franquias e a foto deles chega até a parecer uma montagem às vezes. Primeiro, Scottie Pippen no Houston Rockets. Após o segundo 3-peat com o Chicago Bulls, o Michael Jordan anunciou a sua segunda aposentadoria, de 3, e o Phil Jackson também saiu do comando do Chicago Bulls. Com o time desmanchado, o Scottie Pippen viu uma chance de voltar a ser campeão no Houston Rockets ao lado de Hakim Olajuwon e Charles Barclay. Então ele foi trocado pelo Roy Rogers e uma escolha de segunda rodada. Porém, aquela temporada de 98 e 99 foi marcada pelo lockout e teve apenas 50 jogos comprimidos num período muito curto de tempo. Scottie Pippen teve um desempenho razoável, jogando todos os 50 jogos, mesmo aos 33 anos de idade. Infelizmente para ele, os Rockets caíram na primeira rodada para o Los Angeles Lakers. Para a temporada seguinte, ele foi trocado novamente para o Portland Trail Blazers. Nos 4 anos em Portland, ele chegou perto de voltar às finais da NBA, mas não conseguiu. Número 2, Patrick Ewing no Orlando Magic. Primeira escolha no draft 85, o Patrick Ewing era a grande esperança para resgatar a dignidade da franquia do New York Knicks. Foram 15 temporadas no New York Knicks, com médias de 23 pontos e 10 rebotes por jogo, jogando 11 All-Star Games nesse período. Porém, mesmo chegando em duas finais, em 94 e 99, o time não conseguiu ser campeão. Perdeu para os Rockets em 94 e para os Spurs em 99. Aqui eu deixo uma dica de um vídeo que eu gravei há um certo tempo, sobre a teoria de Ewing. Já ouviram falar? Já viram esse vídeo? Link aqui em cima no card também. Os últimos dois anos da carreira dele, com 38 e 39 anos, foram por Seattle Supersonics e Orlando Magic. No Orlando Magic, 65 jogos, apenas 4 como titular, uma média de 6 pontos por jogo e eliminação na primeira rodada dos playoffs para o Charlotte Hornets. Número 3, a Maristudemeyer no Dallas Mavericks. Essa aqui não faz nem tanto tempo assim. Depois de viver os melhores anos da sua carreira no Phoenix Suns, onde foi Rookie of the Year e chegou a ter uma temporada de 26 pontos por jogo, além de 5 All-Star Games. E no New York Knicks, mais uma temporada de 25 pontos por jogo e outro All-Star Game. No final da temporada 2014-2015, o Stoudemeyer foi dispensado pelos Knicks e assinou como free agent com o Dallas Mavericks. Em Dallas, apenas 23 jogos e uma média de 11 pontos e 4 rebotes por jogo. E uma eliminação na primeira rodada dos playoffs para o Hilton Rockets, aquela série que o Rajon Rondo abandonou o time no meio. Lembram dessa? Ele ainda jogaria a temporada seguinte pelo Miami Heat, aos 33 anos de idade, e essa seria a sua última temporada na NBA. Isso porque ele continuou a carreira nas ligas israelense e chinesa, onde ele joga atualmente. Número 4, Brandon Roy no Minnesota Timberwolves. Os mais novos talvez nem conheçam o Brandon Roy, então um breve resumo. Ele foi a sexta escolha no draft de 2006 e jogou as primeiras 5 temporadas por Portland, sendo um All-Star 3 vezes e sendo considerado um dos armadores do futuro da NBA, com médias até então de 19 pontos e 5 assistências. Porém, as lesões atrapalharam a sua carreira e ele anunciou sua aposentadoria após apenas 5 temporadas jogando pelo Portland Trailblazers. Após um ano fora da NBA, ele tentou uma volta na temporada 2012-2013 pelo Minnesota Timberwolves. Porém, foram apenas 5 jogos e média de 6 pontos por jogo, mesmo jogando 24 minutos por partida. O Brandon Roy, aliás, é um dos grandes what-ifs da história da NBA, né? E se o Brandon Roy nunca tivesse se machucado, como teria sido a carreira dele? Tá aí uma boa ideia de vídeo. Agora, que nem na parte 1 do vídeo, eu vou falar de 4 jogadores atuais que jogaram por franquias no início da carreira que a gente já não se lembra mais. O Ariza meio que já vestiu praticamente todas as camisas da NBA, inclusive algumas em duas oportunidades, como a do Hilton e a do Washington. Mas poucos se lembram que o Trevor Ariza foi uma peça fundamental no título de 2009 do Los Angeles Lakers. Ele foi titular nos 23 jogos dos playoffs dos Lakers, contribuindo com 11 pontos por jogo em 31 minutos, além de todas as incumbências defensivas que ele sempre executou muito bem. Piadas à parte, o Trevor Ariza já jogou por New York Knicks, Orlando Magic, Los Angeles Lakers, Houston Rockets, New Orleans Hornets, Washington Wizards, Rockets de novo, Phoenix Suns, Wizards de novo e Sacramento Kings. Número 6, J.J. Reddick no Milwaukee Bucks. Lembram que na primeira parte do vídeo eu falei que ninguém lembrava que o Tobias Harris jogou pelo Milwaukee Bucks? Bom, foi na troca que levou o Tobias Harris do Milwaukee Bucks para o Orlando Magic, que trouxe o J.J. Reddick do Orlando Magic para o Milwaukee Bucks. E ele ficou apenas um final de temporada em Milwaukee, 28 jogos, 12 pontos por jogo, chutando apenas 32% para 3 pontos, que é a sua especialidade. No final dessa temporada, 2012-2013, o J.J. Reddick foi trocado para o Los Angeles Clippers, onde ele seguiu a carreira dele. Aliás, caso vocês não saibam, o J.J. Reddick é o jogador atual do NBA com mais playoffs consecutivos. Já são 13 playoffs consecutivos, todos, desde o início da carreira dele, porém, esse ano ele está no Pelicans. Os Pelicans não vão para os playoffs e se ele não for trocado, essa sequência deve ser interrompida e aí assume o novo líder, o James Harden, para desgosto de todos os seus haters. Número 7. Hassan Whiteside no Sacramento Kings. O Whiteside chegou causando impacto em 2014 pelo Miami Heat, com 12 pontos e 10 rebotes por jogo, mas poucos sabem que essa não era a sua temporada de estreia. Ele havia sido draftado em 2010 pelo Sacramento Kings, jogou um jogo na temporada de estreia e apenas 18 jogos na segunda temporada. Depois disso, ele passou duas temporadas atuando pela D-League, que então era D-League, na Liga do Líbano e na Liga da China. Depois de tudo isso, aí sim é que ele começou a carreira de verdade pelo Miami Heat. Aliás, ele foi draftado junto com o DeMarcus Cousins em 2010 pelo Sacramento Kings. Talvez até por isso ele não tenha tido mais oportunidades no início da carreira. Por fim, Robert Covington no Houston Rockets. Essa talvez só eu saiba, porque eu sou o torcedor do Houston Rockets. O Robert Covington se consolidou no Sixers com um 3&D moderno, né? Aquele jogador que é bom em arremessos de 3 pontos e também muito bom na defesa. Durante a sua quinta temporada em Filadélfia, ele foi envolvido na troca do Jimmy Butler e foi parar no Minnesota Timberwolves, onde ele está até hoje. O Covington tem médias idênticas nos dois times, 13 pontos por jogo e 6 rebotes, chutando em torno de 35% para 3 pontos. Porém, lá em 2013 e 2014, antes de ir para o Filadélfia, o Covington jogou 7 partidas pelo Houston Rockets com um total de 16 pontos, 5 rebotes e nenhuma assistência. Entre idas e vindas para a D-League naquele ano, ele acabou dispensado ao final da temporada. E esses foram mais 8 jogadores, quase que eu errei, 8 jogadores que jogaram por times que a gente não se lembra mais e que a foto deles chega até a aparecer uma montagem. Quem não viu a parte 1 com os primeiros 8 jogadores, o link está na descrição. Muito obrigado então a quem acompanhou o Buncha Calaca em mais um ano. Esse é meu último vídeo do ano, estou lançando dia 31 de dezembro. Agora eu tiro uma semana de férias e o canal volta na segunda semana de janeiro. Muito obrigado a quem me acompanhou, quem me acompanha. Nos vemos na segunda semana de janeiro, que nem eu falei. Um grande abraço. Um grande abraço.